Olá, no vídeo de hoje eu sugiro que neste fim de 2017 você faça uma avaliação e aproveite para planejar o ano que vai iniciar. Nós estamos passando um momento difícil na economia do país, no estado do Rio de Janeiro, na cidade, mas não deixe de planejar o seu próximo ano e a cada item que você escrever ou pensar, deixe que surge a emoção de já ter conquistado esse item. Experimente. A centelha divina que habita em mim saúda a centelha divina que habita em você. Namastê.